Então vamos lá pessoal, no vídeo de hoje tem bastante coisa para a gente falar, vamos analisar o Bitcoin em diversos tempos gráficos, eu vou mostrar regiões importantíssimas para a gente ficar atento aqui agora no curto prazo, vou falar sobre a dominância do Bitcoin, os pools de liquidação da Highblock, tanto da BitMEX quanto da Binance, também vamos olhar aqui a ASP500, eu vou mostrar para vocês uma análise, algo que está aqui me preocupando em relação a ASP500, falar também sobre o índice do dólar, os indicadores de sentimento e vou mostrar para vocês também aqui onde estou, então posicionando os meus trades aqui nesse momento. Então vamos lá, não se esqueça aí, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar, extremamente importante mesmo, se inscreva se você não está inscrito e participe também aí do grupo Telegram, links aqui abaixo na descrição. Esse é o momento pessoal, que eu quero ver mais gente entrando aí, porque galera, quando o Bitcoin estava no topo, o grupo do Telegram estava gigante, agora que o Bitcoin está caindo, o grupo está diminuindo, esse é o contrário pessoal, é por isso que a maioria das pessoas infelizmente perde dinheiro nesse mercado, então vamos lá, para mim são oportunidades interessantes para o Bitcoin aqui, mas a gente tem que ficar atento, porque é o seguinte galera, primeiro o semanal aqui, o semanal aqui é importante galera, essa região do R$19.300 é uma região chave aqui, na minha opinião o fechamento semanal, se a gente fechar a semana aqui, essa semana que está começando agora, fechar abaixo aqui do R$19.300, essa coisa começa a ficar bem complicada para o Bitcoin, mas eu espero que aconteça armadilhas nessa região aqui, é o que eu estou mais imaginando para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, então estou interessado em operar isso aqui, vou mostrar para vocês aqui agora mais adiante no vídeo o que porquê, então o semanal, esse é o ponto importante, a região do R$19.300, na minha opinião aqui, se a gente fechar a semana abaixo, isso aqui vai ficar extremamente complicado. Diminuindo o tempo gráfico aqui pessoal, de diário não tem muita coisa que eu posso falar para vocês aqui não, acho que essas regiões são bem parecidas aqui também do R$19.300, aqui no 4 horas, vamos dar uma olhada nessas regiões aqui agora para o Bitcoin, a gente está aqui mantendo o suporte nessa faixa dos R$19.500, então aqui com certeza muita gente aqui agora nesse momento posicionando seus tops nessas regiões aqui, então eu estou interessado em fazer compras aqui, em fechar inclusive, reduzir o meu short nessas regiões aqui que eu estou fazendo, e interessados em shortar mais acima, basicamente o que eu estou fazendo aqui agora é isso, a gente também tem essa LTB aqui branca que eu estou acompanhando, mas para mim não é uma LTB que vai mudar o jogo não, eu acredito que o Bitcoin pode buscar regiões mais acima, e eu estou interessado aqui agora em voltar e continuar esse short para o Bitcoin, e eu vou mostrar para vocês aqui exatamente as regiões que eu estou interessado em escalar esse meu short, então de novo, eu estou reduzindo aí as minhas posições de short e voltando a shortar regiões mais acima, por que galera? Primeiro aqui os pools de liquidação da BitMEX, a gente pode ver aqui que formou novos pools aqui, a região dos R$19.980, depois os R$20.064, depois lá a região dos R$20.180, depois a gente tem lá nos R$20.489, que formou vários pools de liquidação, vou deixar para vocês aqui esses pools, inclusive eu atualizei esses pools de liquidação ali no alertas do Telegram, já aviso para vocês que o Bitcoin gosta de buscar essas regiões aqui, então antes de gravar o vídeo eu já postei essa análise para vocês aí, então realmente como o Bitcoin é extremamente manipulado, ele vai buscar essas regiões aqui para estopar e liquidar a galera antes de a gente ter o preço continuar caindo, então aqui eu estou interessado em voltar a escalar os meus shorts aqui, botando ordens de venda nessas regiões aqui, é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora na BitMEX, eu estou botando ordens de compra aqui abaixo, galera nessas regiões, eu considero que a gente pode buscar liquidez aqui também abaixo e começando a vender nessas regiões que a gente está formando pool de liquidação, lembrando vocês aí também, não esqueçam que a PriceBT está dando ainda esse bônus aqui para o canal, para quem quiser operar na corretora, quiser conhecer, até R$7.000 de margem, você pode ganhar dependendo da quantidade desse depósito, então clica no link na descrição e no comentário aqui abaixo para você criar sua conta para a MSBT, você pode ganhar até R$7.000 de bônus, R$7.000 do valor do seu depósito, qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim no Telegram, estou ajudando cada um de vocês aí, aliás, todas as corretoras que você for afiliado meu aqui, você pode entrar em contato comigo, tiver qualquer dificuldade, vou ter interesse em ajudar você aí, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com a Binance, então a Binance é uma boa alternativa ao PIX também, quem quiser operar futuros no Brasil, que está cada mês mais complicado aí, pessoal. Então, aqui no Bitcoin é isso, galera, estou buscando aqui fazer novos shorts nessas regiões mais acima e comprando em regiões mais abaixo, porque aqui nessas regiões mais abaixo, até em região R$19.000 estou interessado em comprar, devido aos hitmaps aqui de liquidações da Binance, então aqui nos 12 horas, aqui a gente pode ver que a gente tem impulsos de liquidação aqui, a gente map até a região de R$19.000, se a gente perder essa região de R$19.000 aqui, a gente só tem lá na região dos R$18.000 aqui nos 12 horas, então eu estou interessado em buscar, surfar com as baleias aqui, se elas vierem buscar essa liquidez, eu vou estar comprando aqui, comprando Bitcoin nessas regiões mais abaixo, reduzindo os meus shorts e realizando compras, para poder buscar a liquidez ali em cima, galera, que eu estou acreditando em Bitcoin, se a gente olhar aqui agora também nos 7 dias, é algo bem parecido aqui também, a gente pode ver que a gente está formando pontos de liquidação abaixo, nessas regiões de R$20.500 aqui, a gente tem bastante liquidez aqui até essa região de R$19.000, é o que eu estou aqui, é minha estratégia aqui agora no curto prazo para o Bitcoin, e olhando aqui também o de um mês, olhando aqui o loopback de um mês, a gente pode ver também até essa região de R$19.000 aqui, bastante liquidez abaixo, então é onde eu vou estar interessado em realizar aqui os meus shorts, completamente, e fazer compras para poder, no caso, ver se o Bitcoin busca regiões mais acima aqui, basicamente o que eu estou fazendo aqui agora, obviamente com o stop loss, nos futuros vou estar com o stop loss fazendo essas compras aqui, e o meu stop vai estar provavelmente na região dos R$18.600, porque a gente tem aqui, se a gente olhar no price action do Bitcoin, aqui mais para trás, a gente poderia buscar essas regiões aqui, tem que botar um stop na minha opinião, essas regiões dos R$18.600, então são compras aqui abaixo, com o stop em R$18.600, que a gente possa sim, depois retestar regiões mais acima, fazer uma pequena armadilha aqui agora, galera, então basicamente em relação ao Bitcoin no curto prazo, é isso que eu tenho para vocês, em relação a BitMEX aqui, os pools de liquidação e também o price action, não tem muito mais que eu possa falar para vocês aqui agora, lembrando que se o Bitcoin voltar aqui agora, acima dessas regiões aqui dos R$22.000, eu vou estar interessado em praticamente fechar completamente o meu short, os shorts que eu estou em futuros, e vou estar feliz de ter acumulado Bitcoin nessas regiões, se não eu vou manter aí pelo menos, boa parte desses shorts ainda é aberto, a não ser que a gente vá buscar aqui a região dos R$19.000, que realmente eu vou estar interessado em finalizar esses shorts, e reescalar esses shorts em regiões mais acima, o Bitcoin faz isso aqui, ele pode buscar essas armadilhas regiões mais abaixo, e eu vou estar interessado em reentrar nos shorts, nesses pools de liquidação. Lembrando que eu falei para vocês também sobre o CPR no último vídeo de sexta-feira, então acompanhem o CPR também, são zonas importantes aqui agora, para mim são regiões que o Bitcoin vai ter dificuldade de ultrapassar, aqui R$18.800, depois R$21.600, e aqui a região dos R$22.370, eu acredito que vai ser bem complicado, as linhas de pivôs centrais do CPR mensal, geralmente elas funcionam ou como suporte, ou como resistência, quando a gente perde suporte aqui galera, começa a virar resistência como vocês viram aqui agora. É um indicador que eu mostrava bastante para vocês aqui no passado, eu vou retomar aqui e usar ele aqui também, tem me ajudado bastante aqui a poder encontrar níveis interessantes para compra e venda também aqui. Então galera, falando aqui sobre a SP500, vocês vão comentar sobre a SP500, o que eu estou atento aqui agora, acho que é importante a gente ficar de olho nisso aqui. o que está me deixando preocupado é o seguinte galera, essa aqui eu vi a análise lá do Game of Trades, é um canal muito interessante, e que está acompanhando aqui o seguinte, olha só, essa média que eu estou acompanhando aqui agora, média de 200 dias, simples, e a gente teve um reteste aqui nessa LTB, exatamente, olha só, vamos dar uma olhada, exatamente muito próximo dessa região de 0,680 Fibonacci, então a SP500 foi testar aqui muito próximo dessa região de 0,680, com a média de 200 dias que teve uma rejeição. Então galera, está aparecendo aqui para mim, honestamente falando para vocês, com tudo que está para acontecer aí, com o aumento de taxa de juros, está aparecendo que a SP500 aqui para mim, vai acabar fazendo o Dead Cat Bounce aqui galera, então buscar aqui essas regiões, rejeitou a média de 200 dias, e pode fazer aqui então fundo mais baixo, é o que está aparecendo que vai acontecer aqui, então tem que ter caixa aí, para comprar mais abaixo, tá bom galera, então esses trades aqui que eu estou fazendo aqui agora, comprando Bitcoin, obviamente eu estou sim ciente que as compras que eu vou estar aqui nessas regiões até os 19 mil dólares, eu vou ter que estar segurando por um bom tempo aí, tá bom? Então caso o Bitcoin acabar perdendo as regiões dos 19 mil dólares aqui, esses Bitcoins que eu acumulei, eu vou ter que segurar ali mais um tempo, mas esse short, estou para me proteger aí nesse hedge também, que eu comentei para vocês sobre isso. Então essa média de 200 semanas, vocês podem ver que lá no passado aconteceu algo muito parecido aqui também, deixa eu achar o gráfico exatamente na região que tinha acontecido isso, foi bastante tempo aqui, mais ou menos nessa região aqui, nos anos 2008 aqui na verdade aconteceu algo parecido, também a SP500 foi aqui, corrigiu cerca de 21%, aqui ó, e a média dos 200 dias serviu como uma resistência também, então a gente pode ver que a SP500 foi testar exatamente essa região de 618 aqui, testamos 618, muito próximo, exatamente, o gráfico está muito parecido com 2008, tá galera? Então o que aconteceu aqui? A gente fez um debt-cut-bounce, eu veio aqui e faz um fundo duplo, bem parecido com a SP500 fez também, buscou 618, não conseguiu, rejeitou na média de 200 semanas, e fizemos um fundo aqui mais baixo, o mercado simplesmente aqui, corrigiu drasticamente, que quanto corrigiu o mercado total, corrigiu que seria 60%, então existem vários analistas aí comentando, analistas do mercado financeiro aí comentando que o grande crash está por vir aí, então é bom a gente se preparar para o pior cenário, o Bitcoin já está num limite de capitulação incrível, então na minha opinião, um crash com certeza SP500 pode impactar o Bitcoin bastante no curto prazo, mas a volatilidade de Bitcoin tanto serve para cima quanto para baixo, então um possível crash a gente pode ver, pode dar boas oportunidades de compras para a gente, então estou com horas de compras posicionadas aí, até a região dos 12 mil dólares aí, pelo menos, compras grandes aí galera, então é o que eu estou fazendo aqui agora, mas no curto prazo estou buscando acumular também, porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer aqui, então as análises que a gente tem aqui é para a gente poder fazer uma gestão do nosso risco, isso que é importante, mas a gente também não pode simplesmente ignorar aqui as oportunidades, acho que tem oportunidade de Bitcoin também, olhando aqui o longo prazo, eu acho que é uma região de preço interessante para a gente ficar atento, tá bom? Caras, o índice do dólar aqui, o índice do dólar aqui está extremamente incrível, agora voltou a subir na região do 109, 109, 109 aqui mais ou menos, é, 9.86, está com várias divergências aqui também, em tempos gráficos diferentes que eu comentei para vocês, então galera, nem o mercado aqui está acreditando muito assim, está sem força isso aqui, isso aqui mostra para mim pelo menos, também tem um outro gráfico importante que eu quero mostrar para vocês aqui, que é a inversão de curva de juros aqui, que é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês esse gráfico, e mostra para mim aqui galera, está aqui o Banco Central Americano, deixa eu puxar aqui o gráfico semanal mais fácil de mostrar para vocês, isso aqui mostra que quando a gente chega em uma região como essa, regiões aqui lá em 2089, aqui também nos anos 2000, a gente chegou no nível máximo aqui, que significa que o Banco Central Americano já está apertando ao máximo possível antes de quebrar a economia dos Estados Unidos, então para mim vai chegar o momento que eles, assim galera, você sabe que o Banco Central Americano, ele tem que combater a inflação, mas assim, é uma coisa também política, existe influência política no Banco Central Americano, então na minha opinião assim, ele já está aqui no extremo já de aperto monetário, para mim isso aqui, quando a gente chega nessas regiões aqui, a gente tem uma recessão enorme na economia, então regiões abaixo de 1 aqui, e a gente já está aqui no extremo galera, isso que mostra para mim que o Banco Central Americano, com aumento de taxas de juros, pode quebrar vários mercados, vai quebrar na minha opinião, então chega o momento que vai ter impacto político, que eles não vão querer deixar que o Banco Central continue, isso aí, para mim, eu que estou enxergando para os Estados Unidos, para o dólar, é um cenário de hiperinflação, já comentei para vocês em outros vídeos, então acho que a gente está aí, cada vez mais próximo de chegar em uma conclusão, para isso tudo, então por isso eu vou estar acumulando Bitcoin, eu sei que ao longo do tempo, o Bitcoin vai ter sempre, um Bitcoin vai valer um Bitcoin, já o dólar, cada vez mais, na minha opinião, está indo para o buraco, para finalizar para vocês aqui, falar aqui rapidamente sobre análise de sentimento, galera, a gente está com um long short rate aqui subindo, com o open interest subindo, isso aqui mostra então risco aqui para a gente no curto prazo, então essa subida aqui do Bitcoin vai dar oportunidades, na minha opinião, de short, é o que eu estou aqui buscando fazer, a gente está mantendo, tem suportes bons aqui nessa região dos 9.500, mas para mim isso aqui, não sei se segura não, a gente pode ter problemas aqui no curto prazo, ter algumas, o Bitcoin dando uma beliscada aqui abaixo, para poder buscar essa liquidez aí, antes de uma possível subida maior, é o que eu estou aqui agora interessado em fazer, então basicamente isso galera, regiões acima que eu vou estar interessado em shortar, buscando, posicionando a ordem short, aqui só uma amostra para vocês, aqui nessa conta da PriceBT, em regiões mais abaixo, buscando liquidez, eu vou estar interessado em comprar, tá bom galera, então basicamente é isso, se você gostou da análise de hoje, deixe seu like para apoiar aqui o canal, qualquer novidade, eu aviso para vocês aí no Telegram, não se esqueçam de participar ali, e se inscrever no canal, eu vou deixar aqui como você operar então, na PriceBT, na Bybit, qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo pelo Telegram, e eu ajudo vocês aí, tá bom? Então a gente se vê em breve, um abraço, boa semana. E aí